Não entender tudo de cara, né? Você tem que ir entrando e você vai descobrindo aos poucos, caminhando. É como se você fosse entrando numa espécie de... Não, 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 não! Pergunta que não tem regra. Quando essa pintura, num determinado ano, se junta com aquela, não, é quase uma continuidade, né, olhando a pintura. A arte é onde você muda as regras. Eu gostaria de ter a nova arte. Então, eu acho que... Que é outra coisa, né? Que é uma coisinha muito pequena pintada grande, por exemplo, no espaço de intimidade. Como se não existisse a lógica e a regra. Na verdade, a gente não tem lógica. A gente não tem muita lógica. Se eu começar a falar muito com o verbo, eu vou desviar um pouquinho da pintura. Eu acho que estou alentndando uma Beira de Deus. Euforo você. Eu acho que é claro. Obrigado.